Dona pata, 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 pata Paceava com os seus patinhos Encontrou Dona Galinha Linha Que passava com os seus pintinhos Teve início um bate-papo-papo Muito quá, 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 quá Falaram da vida vivida Dos ovos, ninho e da babó Quá, 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 Estava até com bico torto E os filhos já estavam crescendo O bate papo, papo, papo Durou todo o tempo que tinha Os patinhos já viraram patos E os pintinhos viraram galinhas E aí o assunto acabou? Claro que não! Qua-qua-qua-quapara Qua-qua-qua-quacora Qua-qua-qua-quapara Dona pata, 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 pata Passeava com os seus patinhos Encontrou dona galinha linha Que passava com os seus pintinhos Teve início um bate-papo-papo Muito co-co-co-co-co-co-co Falaram da vida vivida Dos ovos ninho e da gogó Co-co-co-co-co-co-co-ra Co-co-co-co-co-co-co-ro Co-co-co-co-co-co-ra Co-co-co-co-co-aricó Co-co-co-co-ro Com todo aquele fala-fala As línguas já estavam doendo Já estava até com o bico torto E os filhos já estavam crescendo O bate-papo-papo-papo Durou todo o tempo que tinha Os patinhos já viraram patos E os pintinhos viraram galinhas Bem, o assunto acabou? Claro que não Co-co-co-co-co-co-co-ra Co-co-co-co-co-co-ro Co-co-co-co-co-co-ra Co-co-co-co-co-co-aricó Co-co-co-co-co-co-aricó Co-co-co-co-co-co-co-ra Co-co-co-co-co-co-co-ro Co-co-co-co-co-co-co-ra Ahahahah! Ahahahah!